E foi realizado aqui em Teresina nesta quinta-feira a edição Nordeste do Abdibe Fórum, Infraestrutura Regional. A Abdibe é a Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base. Setores públicos e privados cada vez mais próximos, investimentos conjuntos em bens e serviços. Essa é a proposta da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, Abdibe, que integra mais de 100 empresas. No Piauí, governadores do Nordeste sentaram à mesa com representantes da associação e não faltaram propostas de desenvolvimento. Ele é um evento importante para o Brasil, importante para o Nordeste e, é claro, também para o Estado do Piauí. Nós estamos falando aqui de um encontro com aproximadamente 20% do Produto Interno Bruto brasileiro. São empresas da área da construção civil, são investidores de fundos, da área do sistema bancário, são empresas que representam aqui empresas de outros países. E, nessa oportunidade, os governadores e o governo federal estamos apresentando o potencial de investimentos que tem nessa região do Brasil, na região Nordeste. Eu acho que é inequívoco que o país sofre uma grande defasagem na qualidade do serviço público, seja na área de saneamento, mobilidade urbana, tanto na parte de resíduos sólidos, como de respeito a outras questões importantes que a população sente falta ou que sejam fatores importantes para a competitividade. Eu acho que é o momento, e é a primeira vez que a BDIB faz isso, que nós fizemos ainda esse ano um fórum nacional em Brasília, de trabalharmos regionalmente e encontrarmos um conjunto de governadores que estão articulados, com projetos, inclusive, com sinergia na região. E nós pretendemos contribuir isso, fazendo com que eles sejam apresentados a investidores nacionais e internacionais e desenvolver. Essa é a nossa função agora, no trato dessas questões. A Federação das Indústrias do Piauí viu no evento um campo de oportunidades para se mostrar os potenciais da nossa região. Aqui, este evento, nós vamos tomar conhecimento hoje, não só dar conhecimento por parte do pessoal do Piauí, o governador e outras pessoas, mostrar aos outros estados os potenciais do Piauí e mostrar aos empresários do Piauí as oportunidades que existem fora do Piauí, dentro da região nordeste. O Maranhão se mostrou aberto às parcerias público-privadas, que já são realidade no Estado. Nós precisamos de investimentos privados para poder gerar oportunidades de trabalho para a população do Nordeste. Temos mantido altas taxas de investimento público. No caso do Maranhão, a participação dos investimentos em obras, do orçamento estadual, tem sido uma das mais altas do país. Porém, sabemos que a ampliação da infraestrutura no Brasil, no Nordeste, no Maranhão, depende dessa conjugação de esforços. De modo que este evento tem o mérito de possibilitar que essa união se dê entre investimentos públicos e privados, na medida em que teremos um espaço para apresentação de oportunidades, no caso do Maranhão, sobretudo no que se refere às chamadas parcerias público-privadas. Parlamentares também participaram do encontro e apresentaram demandas que, se atendidas, podem trazer benefícios para todo o Nordeste. É um momento importante, o segundo encontro, depois da formalização do consórcio, e a gente vê com bons olhos essa integração, seja ela na parte de indústria, seja também no turismo, onde Maranhão, Piauí e Ceará, por exemplo, possuem um turismo muito sinergético com relação à localização geográfica. Para o presidente do consórcio Nordeste, governador da Bahia, Rui Costa, a agenda fortalece e aproxima os entes federados da região. A união dos estados é uma ferramenta adotada também pelas outras quatro regiões do país. O objetivo é esse, é chamar a atenção dos investidores, mostrar um Brasil diferente, um Brasil que tem todo o potencial de continuar crescendo acima da média nacional. E agora nós vamos à política que foi comentada após a realização deste evento na manhã desta quinta-feira. O governador Wellington Dias comentou a polêmica disputa entre Assis Cavalho e Dudu pela presidência do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores aqui no estado do Piauí. De verdade, eu não estou acompanhando no detalhe. Ou seja, há todo um esforço para que a própria direção, ou através do entendimento, não havendo entendimento no voto, que a gente tenha aí um bom andamento. Claro que eu sou sempre favorável a que a gente, num partido importante como o Partido dos Trabalhadores, possa formar a direção através de um entendimento. Ele contempla todas as forças, ele garante uma unidade. E eu acho que é isso que eu quero trabalhar até o dia que a gente estiver dentro do cronograma do partido. E o governador do estado do Maranhão, Flávio Dino, comentou sobre a postura adiante do conflito com o governo federal e ainda sobre a possibilidade de concorrer à presidência da República em 2022. A nossa atitude sempre é de diálogo respeitoso entre as esferas federativas. Não abrimos mão da apresentação com muita clareza, muita firmeza e muita independência das posições políticas que nós representamos, porque acreditamos na Constituição e ela protege o pluralismo político. Não confundimos esse direito que nós temos, eu diria até uma obrigação, com a relação institucional que nós desejamos que se dê de modo saudável, franco, direto, porque além das relações políticas nós temos que manter essas relações federativas para que a União, os estados e municípios possam trabalhar conjuntamente em favor da população dos nossos estados. O seu nome já é contado como um futuro presidenciável, já é contado inclusive. Você acha que isso dificulta de alguma forma o impacto desse... Eu acredito na democracia e por isso mesmo acho que quanto mais debate político haja, com liberdade, é positivo para o Brasil. Assim como os hospitais precisam dos profissionais de saúde, as escolas dos profissionais da educação, a democracia precisa de muitos políticos que estejam participando do debate nacional e credenciados para opinar, sugerir, propor, de modo que eu acho isso muito positivo. Apenas mentalidades fascistas e autoritárias desejam engessar o debate político e eliminar supófitos adversários. Eu, pelo contrário, acho que quanto mais gente opinando, participando, é melhor para o Brasil. Então o senhor teria interesse em uma disputa presidencial futura? A eleição de 2022 está muito longe. Eu sigo o mandamento bíblico do livro do Eclesiastes, capítulo 3, segundo a qual há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ou seja, haverá o tempo de debater eleições, hoje é o tempo de gestão, o tempo de governo, de modo que as especulações, as discussões, os diálogos existem, mas sem nenhum sentido prático, uma vez que somente no calendário eleitoral previsto em lei é que nós teremos as definições. Obrigado.